Mas, continuando o nosso papo, eu acho que uma coisa que a gente já tocou em alguns pontos, mas vocês poderiam aprofundar um pouco agora, principalmente no que eu vou tocar, no que eu vou levantar, são os desafios. E os desafios do ponto, eu acho que eu gostaria mais de falar com vocês, do estrutural, né, entre rede pública e rede privada de ensino, e até a forma de, talvez, a forma de educação que deve-se ter, ou, vamos dizer, eu não vou lembrar o termo em português, mas o approach que a gente tem que ter em cada uma dessas duas situações, para melhor se adaptar. A gente estava conversando, né, um pouco antes da live, e a gente já viu algumas grandes diferenças estruturais entre o ensino público e o ensino privado, né. A gente está falando de dois estados diferentes, né, que a gente está comparando, por exemplo, a minha atuação e a atuação do Chaves, né, levando em consideração nossas experiências. Mas, por exemplo, né, se eu estou falando no ensino à distância, eu tenho alunos que eles iam para a escola porque eles precisavam se alimentar. Então, você imagina se eles vão ter acesso à internet para trabalhar com o ensino remoto. Né, acho que o Chaves pode ter alunos que tenham alguma dificuldade em relação a um dia de acesso à internet, ou uma internet que é um pouco mais lenta. Mas o não ter, né, então como a gente precisa pensar numa educação pública que seja o mais inclusiva possível. E eu estou falando isso em todos os aspectos, né, nos aspectos sociais, nos aspectos psicológicos, nos aspectos, por exemplo, das questões de déficit cognitivo ou dificuldade de aprendizagem, né. Como a gente precisa trazer para dentro desse espaço público possibilidades que realmente abarquem tudo isso. E como a gente precisa saber que as propostas que a gente tem que fazer precisam ser inclusivas. E o menos excludente possível. Por que eu estou falando que não pode ser excludente? É muito difícil a gente trabalhar com uma realidade, mesmo em gestão pública, que não exclua de alguma maneira. Mas eu acho que a nossa luta é sempre não excluir, né. Fazer isso o mais inclusivo possível, né. E lembrando que a gente precisa entender o que é a inclusão e entender qual que é a diferença de igualdade e equidade, né. Eu não posso falar que eu estou fazendo uma coisa igual se eu não dou a mesma condição para dois sujeitos, né. Acho que tem um exemplo muito interessante quando a gente pensa em questões de escolas públicas e escolas privadas. Eu não sei se vocês já viram, mas é um experimento que eles colocam alunos de diferentes tipos de ensino em uma linha. E aí o professor faz dez perguntas. Como do tipo assim. Ah, para você chegar na escola você pega dois ônibus. Dá dois passos para frente. Para pegar na escola você vai de carro. Dá um, sabe. E aí isso vai mostrando como as pessoas elas não saem do mesmo lugar. Então se essas pessoas não saem do mesmo lugar, a gente precisa entender em que lugar a gente está. Para realmente trabalhar de uma maneira que lute por equidade, né. Que a gente consiga ter essas condições. Então eu vejo assim, tem uma diferença e eu acho inclusive na atuação do professor, né. Eu acredito que, por exemplo, a cobrança no ensino privado seja muito grande em relação a resultado para o professor. Muito grande. E resultado eu estou falando de produto, né. Aprovação em Enem. Aprovação em vestibular, né. Acho que tem essa cobrança muito mais forte. Não sei. Mas eu tenho essa visão. Eu nunca atuei na rede privada. Eu fiz alguns projetos dentro da rede privada aqui de Lavras. Eu fiz um pedaço do estágio. Mas eu realmente acabei me apaixonando pela escola pública, né. Então assim. Mas eu vejo muitas diferenças nesse sentido, né. Nesse ano, então, eu acho que isso ficou ainda mais gritante, né. Vamos pensar. Quais são as condições de um aluno de terceiro ano de uma escola pública e de uma escola privada em relação ao Enem, que vai ser em janeiro. A gente ainda não consegue nem falar em volta às aulas de maneira segura. Né. Então assim. Acho que a gente precisa sempre problematizar isso. São desafios porque o professor, ele vai atuar de maneira diferente nesses dois espaços. Porque são contextos diferentes, né. É o que a gente estava falando. Cada sala é um universo. Né. O Chaves falou ali que teve um curso que ele deu nove vezes. Eu garanto que foram nove cursos diferentes, né, Chaves. Então você imagina isso, assim. Então eu acho que a gente precisa ser crítico para entender que a gente não está falando da mesma coisa. E por não estar falando da mesma coisa, a gente precisa ter clarificado quais são as lutas e a bandeira em cada um dos espaços. E entender que a educação básica, seja ela pública ou privada, tem uma missão de formação. Se a gente consegue discutir sociedade nesses dois espaços, a gente pode fazer um mundo melhor. Né. A educação não transforma o mundo. Ela transforma as pessoas. E as pessoas transformam o mundo. Eu acho que essa é uma ótima citação, sim. Em relação ao que a Mariana falou, é bem isso mesmo. Os problemas são um pouco outros. Obviamente, no particular, são menos problemas, né. É claro isso, não dá para negar, não dá para fugir desse ponto, né. Muito vem em conta de quem estuda nas escolas particulares, né. Qual que é a importância dada às escolas particulares. E aí, a gente vai falar mesmo do âmbito político mesmo, né. Em relação às escolas públicas. É um exemplo bom que a gente pode até citar em relação a isso, né. Ao porquê dessa degradação, né. Do âmbito público, das escolas públicas. Porque tem muita gente que pode falar, mas não tem investimento que o pessoal não faz direito. Tem dinheiro, mas não gasta direito. Também não é bem assim, né. O tratamento para AIDS, por exemplo. Por que o tratamento para AIDS brasileiro, ele é eficaz, né. É um dos mais eficazes do mundo. É um dos melhores do mundo. Por que o tratamento para AIDS no Brasil, ele só é feito pelo SUS. Ou seja, tanto o rico quanto o pobre, dependem do mesmo serviço. Por que o SUS não é igual em todos os outros serviços? Porque o rico não depende do SUS para o resto. Para o resto, ele vai para a rede particular. Então, qual parte que é... Que não tem negligência? Lá. A educação é a mesma coisa. O aluno, filho do rico, ele não está na escola pública. Então, não tem interesse mesmo em que aquilo melhore. E aí, a gente não está falando de quantidade de alunos, né. Porque se fosse por quantidade, o interesse, obviamente, seria maior na escola pública. Aí, é uma questão de poder mesmo, político e econômico. Ou seja, quem tem poder político e econômico, dita as regras. O serviço que vai ser bom é o que ele utiliza. Enquanto os serviços não forem únicos, para toda a população, todo mundo depende daquele serviço. Dificilmente ele vai andar muito bem. E depender do mesmo serviço não significa, por exemplo, que todos os serviços de entrega vão ser correios. Mas é todo mundo vai depender do serviço público. E aí, você vai ter quatro empresas públicas diferentes. Você vai depender das escolas públicas. Mas aí, você vai ter muitas escolas públicas. Você vai depender dos hospitais públicos. E aí, você vai ter muitos hospitais públicos. Não é ter só um hospital, né. Não é isso que a gente quer dizer. Mas é você ter uma dependência de um tipo de serviço. E aí, sim, esse tipo de serviço vai melhorar. Especialmente os públicos, né. Que deveriam ser, a maioria, na minha opinião, pelo menos, ser estatizados. Educação, saúde, só ser estatal no Brasil. E a minha opinião é essa. Porque eu acho que se fosse tudo estatal, a própria classe política e econômica dominante lutaria para que a gente tivesse condições mais iguais. Feita essa minha primeira reflexão, vou falar agora sobre a realidade, né, da particular a que eu tive. É, como eu falei, eu não dou aula do preparatório para vestibular. Então, eu não tenho essa pressão especificamente. Eu não tenho, mas eu sei que ela é muito forte nos professores do particular. Em comparação ao estadual, ao municipal, principalmente, né. A preocupação ali é muito grande, porque todo mundo quer que o filho vá para a faculdade. Porém, digamos assim, tirando isso, e o salário, que também não é necessariamente muito, muito alto, né. O professor, mesmo da escola particular, tem que dar aula em várias escolas diferentes. Tirando esses dois pontos, é muito mais simples. A qualidade das salas de aula. Tem giz, tem pincel atômico para você escrever na lousa, que eu já vi muitas escolas. Tem laboratório, cara. Tem laboratório. Tem laboratório. Tem os microscópios ali. Tem algumas coisas que realmente não dá para falar. A escola particular é outro planeta em comparação à escola pública, especialmente no Brasil, né. É outro planeta mesmo. É difícil, até, de comparar. Assim, algumas municipais, São José, por exemplo, tem muita escola municipal boa. Isso de São José é uma coisa elogiável. Mas as estaduais, por exemplo, já não são tão boas, né. Porque a dependência do Estado, o Estado é muito grande. Aí é difícil. As municipais em São José são boas, mas até porque São José é uma cidade de classe média. A renda média da população é elevada. É na casa de 3 mil reais a renda média da população de São José. Então, a população com uma renda média de 3 mil reais, obviamente, não vai se contentar com uma escola pública municipal. É ruim. Então, a escola pública municipal acaba sendo boa. Aí a gente vê, mesmo que a abrangência aí, então, seja... Não é porque não tem escola, é porque está faltando vaga na particular e o cara tem que matricular o filho na pública. Independente disso, acaba forçando. E aí tem, pelo menos, uma melhoria, né, nesse caso. O Chaves, posso só fazer um pequeno adendo? O que eu acho que a gente sempre tem que colocar é que o sucateamento da educação pública não é um acidente, é um projeto. As pessoas sabem exatamente o que elas estão falando e fazendo quando elas propõem esse tipo de sucateamento, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa discutir muito, assim, e sempre entender qual que é a proposta, né. Eu volto a dizer, né, o que é o propósito? Qual que é o propósito disso, né. E muita gente me pergunta por que que, apesar de tantas dificuldades e tantas coisas, eu continuo na escola pública. Eu, sinceramente, pretendo continuar. É porque eu acho isso, assim, da gente ter que ver que as oportunidades, elas precisam chegar aos diferentes lugares, né. Labras é uma escola conhecida, né. Labras, 689 anos agora, e é o quê? A cidade dos IPs e das escolas. É uma cidade que tem boas escolas, inclusive por ter uma universidade federal. Então, a gente precisa aproveitar esse tipo de oportunidade. E precisa alavancar isso. Precisa se aproximar, né. Aproximar o ensino básico do ensino superior. Então, acho que tudo isso, a gente só consegue fazer a partir de momentos como esse aqui, né. Que reverberam essa possibilidade de melhora mesmo. Antes do Gabriel falar a última fala dele, só deixa eu terminar uma coisinha, Gabriel. Uma coisa que eu lembrei agora, que a Mari falou de igualdade e equidade. A gente está querendo falar de igualdade e equidade entre classes sociais. E aí, eu vou fazer uma análise com vocês aqui, né. A gente está querendo falar de igualdade e equidade em classes sociais. Pessoas que não se veem, que não se conectam de maneira alguma. Sendo que a gente não tem igualdade e equidade, do ano que o aluno começa a estudar lá no ensino básico. Aliás, quando ele vai para a primeira série com sete anos, quando ele está lá no ensino básico, dos três aos sete, a partir dali a gente já não tem mais equidade entre os alunos da sala. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava conversando hoje com a minha namorada, né, com a minha companheira. E a gente estava falando um pouco sobre dificuldades dos alunos, dos pais, né, com os alunos. Ela estava comentando de alguma... alguma amiga dela do trabalho que está tendo dificuldade com o filho, porque o filho é muito ativo e tudo mais. E é meio desmotivado com a escola. Ele não gosta muito de estudar, não presta atenção, fica colando nas provas e tudo mais. E aí eu falei para ela, isso, lógico, vai ter um acompanhamento do aluno, do menino, botar ele para fazer algum esporte que gere disciplina, sei lá, coisas do gênero, né, que vão ajudar o menino. Mas eu falei para ela, mas a gente tinha que pensar nessas coisas muito lá atrás, porque isso pode ser, muito além disso, uma desmotivação que vem lá do terceiro, do primeiro prézinho dele. Por quê? Não sei se alguém aqui já leu o livro que se chama Outliers, que é do Malcolm Gladwell, que ele tenta explicar por que as pessoas fazem sucesso. Uma das teorias dele é em relação a esportistas, que ele fala que a maioria dos esportistas são nascidos no começo do ano, porque a triagem dos atletas, quando são novos, ela ocorre entre 3, 4 e 5 anos de idade. E ocorre entre atletas que nasceram no mesmo ano. Mas um menino que nasceu em janeiro, em comparação com um que nasceu em dezembro do mesmo ano, quando está lá com 3 anos de idade, é muita diferença. É basicamente um aluno de 4 e um de 3 anos. E de coordenação motora, cognitiva e tudo mais, a diferença é muito grande. Então, você seleciona o outro aluno, o primeiro aluno que nasceu em janeiro, não porque ele realmente é mais talentoso do que o outro, mas porque a perspectiva que gera em você é de que ele é mais talentoso, mas não. Ele só está um ano adiantado em relação à vida dele. E a gente faz isso com os alunos, se no esporte isso acontece, pessoal, imagina na sala de aula, o aluno que demora mais para aprender a escrever. Desde pequenininho lá, sendo desmotivado, porque ele não consegue acompanhar os colegas. Sendo que isso pode ser simplesmente um erro do ano que o aluno estava lá. Eu tenho uma experiência assim na minha família, não vou entrar em nomes aqui, porque eu não conversei com a pessoa se eu podia contar essa história, obviamente, mas uma pessoa que era realmente do final do ano, para entrar na aula, no caso aqui no Brasil é o final do período, é a pessoa que nasce em junho, porque aqui vai a idade de meio do ano até o outro meio do ano. Então, a pessoa tinha nascido em junho, estava num ano, mas ela não conseguia acompanhar. E aí a mãe dela pediu para regressar um ano, para colocar ela no ano anterior. E ela manteve o ano seguinte lá, e aí ela começou a acompanhar todo mundo. Aí ela foi, fez faculdade, um monte de coisa, blá, 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 blá. Então, quer dizer, a desmotivação dela não era problema do professor, nem problema de nada, era outra coisa. Então, a gente não pensa nem nessa equidade, nessa igualdade dos alunos ali. Com três anos, a gente já começa a segregar eles em características completamente arbitrárias. Imagina a desigualdade social, gente. que a gente nem vê, a gente nem tem empatia, porque a gente nem conhece a pessoa que está lá sofrendo. Então, é de se lutar, sim, pela educação pública. Se a gente parar para pensar nos nossos filhos, passando por isso que eu acabei de falar, que é uma coisa muito boa, mas que acontece com todo mundo. Todo mundo aqui passou por ensino básico do mesmo jeito aqui no Brasil, então, todo mundo acontece isso. Se a gente pensar que isso já é muito difícil, imagina para o cara que não tem acesso à internet para estar tendo aula aqui, não vai ter que fazer nem, porque ele não vai ter outra chance. Depois disso, ele vai se formar, porque o Estado está formando os alunos, não quer perder o ano, vai formar os alunos. Então, ele não vai ter nem outra chance de fazer isso ano que vem, provavelmente, porque ele não vai ter desconto de aluno, sei lá o quê, vai ter dificuldade para fazer, vai ter que trabalhar. Então, olha só a complexidade. É um negócio muito difícil falar de equidade, igualdade entre escolas particulares e públicas no Brasil, se a gente não tem nem esse básico que eu falei. Reflexão forte a se fazer, eu acho. Aí me perguntaram até, você tem alguma solução? Eu falo, não, não tem solução, mas eu sei que o problema existe, eu acho que a gente tem que conversar sobre ele. Em todos os aspectos. A solução só vai aparecer se a gente problematizar. Está certíssimo. Não tem a solução. Mas quero conseguir chegar nela, com alguém, com outra pessoa chegue, sei lá.